Se as noites goianas são claras e lindas, as madrugadas são de puro rock. Semana do Rock na TV UFG, uma programação especial com o melhor da produção goiana independente na virada da noite. A partir da próxima segunda você dorme mais tarde para assistir a Meia Noite Meia, a exibição de documentários com artistas, produtores e bandas independentes de Goiás. E na primeira hora do Dia Mundial do Rock, a Meia Noite 15, tem a exibição do programa Dia Mundial do Rock 2012. Semana do Rock, só na TV UFG. Sinal de Cultura.